E aí pessoal, Davi Colecionava já aqui trazendo mais vídeo no meu canal. Bom galera, hoje eu vou trazer outro review duplo Marley Anderson, o último review duplo que eu fiz foi o do cavarqueiro bootleg do Hulk, tá? Então agora vai ser o review duplo do Nick Fury e do Homem de Ferro, né? Essa marca aqui que eu não sei qual marca é essa daqui. Eu sempre quis esquecer que é uma máquina de combate, né? Mas não é uma máquina de combate em si, é uma marca do Homem de Ferro parecido com uma máquina de combate. Enfim, né? Vamos então mostrar essas figuras. O Nick Fury em si é bootleg, tá? Esse Nick Fury aqui é bootleg e esse daqui é original. Bom, o Nick Fury só tem articulação nos braços, tá bom galera? Só tem articulação aqui e aqui galera, só. E articulação nele só aqui, tá? Bom. E esse Homem de Ferro aqui, ele tem articulação na cabeça, né? O Nick Fury era pra ele ter articulação na cabeça, mas tá muito duro e eu tenho medo de quebrar, tá? Esse Homem de Ferro também tem articulação na perna, tá? E nos braços. Gira completamente. Só, galera, tá? Felizmente, eu não sei se eu já disse pra vocês, galera, em algum outro vídeo, mas as figuras Marvel Universe, as figuras, né, do Marvel Universe, vão perdendo as articulações ao passar dos anos, né? O passar dos anos vão ficando mais caras, né? E com menos articulações. Não sei se eu já disse isso pra vocês, tá bom? Então foi isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curtam, inscrevam no meu canal e comentem o que vocês acharam dessas duas figuras. Até mais, galera. Fui. Tchau, tchau.